Queria falar desse amor, das nossas loucuras Queria te dizer o quanto sofre quando nós dois viramos amor Mas juro tudo o que falo é da boca pra fora a raiva do momento E a verdade é que eu não vivo o meu bem sem você, o meu pensamento Queria falar desse amor, dessas aventuras Queria te dizer o quanto sofre quando nós dois viramos amor Pois saiba que não poderia viver o segundo longe de você Queria te dizer o quanto sofre só de pensar em te perder Amor, te quero do meu lado a todo momento Preciso agora de você, vem correndo tirar todo esse sofrimento Te quero, sou do meu amado Sem você eu não sinto nada, nada Amor, você sempre foi como do meu coração Preciso ter você comigo e não me deixe só com essa solidão Te quero aqui do meu lado Pra sempre serás meu amado Amor Buda Oscarita Queria falar desse amor, dessas aventuras Queria te dizer o quanto sofre quando nós dois viramos amor Quem saiba que não poderia viver o segundo longe de você Queria te dizer o quanto sofre só de pensar em te perder Amor Amor, te quero do meu lado a todo momento Preciso agora de você, vem correndo tirar todo esse sofrimento Te quero, sou do meu amado Sem você eu não sinto nada, nada Amor, você sempre foi como do meu coração Preciso ter você comigo e não me deixe só com essa solidão Te quero aqui do meu lado Pra sempre serás meu amado Amor, você sempre foi como do meu coração Preciso ter você comigo e não me deixe só com essa solidão Te quero aqui do meu lado Mas pra sempre serás meu amado Amor 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 Amor